E aí galera, a Sambuja Story tá com a promoção de um mod de graça, onde você só paga o frete. Além de ter 4 mil DPI, ele tem 7 botões no design de jogadores profissionais. Aproveita que o estoque é limitado, então acesse o link na descrição e adquire logo essa promoção limitada. Hey guys, beleza? Aqui quem fala é o Frosty. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse vídeo foi graças à aba Comunidade, tá? Vocês voltaram lá e eu fiz esse vídeo que vocês pediram bastante. Então já chega na aba Comunidade lá e deixe sua pergunta para o próximo vídeo. Pode ser pergunta zoada, porque é um vídeo mais, tá ligado, zoeiro. Então já deixa sua pergunta lá na aba Comunidade, é só entrar aí, link na descrição para você entrar na aba Comunidade, beleza? Então hoje estou aqui para um vídeo pedido para vocês de como aumentar o desempenho no seu computador. Muita gente perguntou como é que eu rodo os jogos pesados no meu notebook. Eu tenho um notebook e as peças dele já são antigas. Meu notebook é usado, tá? Então já são peças antigas e eu vou ensinar para vocês aí como eu consigo fazer. Então primeiramente vocês vão entrar no link na descrição que vai estar aí. Só é vir aqui, tá? Então vocês vão fazer esses dois métodos para desbloquear o meu pack, tá? Só vocês vêm aqui, vem aqui e subscribe to channel e vocês vão se inscrever e ativar o sino. Se você já se inscreveu e já ativou o sino, não precisa fazer novamente, tá? Se você me inscreveu, ativou o sino, dá um F5 aí para ver se você está realmente inscrito, beleza? Está realmente inscrito, pode fechar. Agora vocês vão clicar aqui, watch video. Vocês vão assistir entre 30 e 40 segundos do vídeo, tá? Então já deixa o like, o like já está aqui e vocês assistem entre 30 e 40 segundos do vídeo para o download. E corretamente não tem nenhum erro, tá? Então se tiver erro no download, não vai ser culpa minha, porque eu vejo todos os links do download todos os dias. Beleza, assisti aqui entre 50 segundos do vídeo, então já posso fechar aqui e o download vai estar desbloqueado. Então eu vou clicar aqui para desbloquear o download, tá? Vocês botam aqui, cliquem em download e de boa pode ir. E agora vocês vão fazer o download do Drivebooster, tá? O Drivebooster agora está com a nova autorização dos 6, tá? Então vocês cliquem em free download aqui e fazem o download, tá? Eu já tenho, então é muito bom, mano, autorizar os drives no Drivebooster, tá? Beleza, mas vai vir aqui o arquivo que vocês baixaram, vocês vêm aqui em extrair, extrai aqui, pega aqui, vem aqui na pasta e vocês vão instalar esses dois programas aqui, tá? Então os dois programas é a mesma coisa para instalar. Já vocês vêm, aceita os termos, aceita, aceita, instala e desmarca e pronto. Agora vem no segundo aqui, faz a mesma coisa, tá? Muito fácil, pode instalar de boa. Avança, avança, avança e pronto, de boa foi. Já já a gente usa os dois, tá? Os dois estão aqui instalados, já já a gente usa os dois. Agora a gente vai usar esses dois aqui, tá? Vocês vão clicar, vem aqui e ele vai limpar todos os arquivos temporários do seu Windows, tá? Todos os arquivos temporários que não presta mais, ele vai apagar tudo, tá? Então pode clicar de boa, não tem vírus nenhum, tá? Ele só vai excluir todos os arquivos que não, que fica lá só para encher sua memória, tá? Então não vai apagar nenhum arquivo pessoal seu, tá? Então vem aqui no outro agora, vem cá e clica também em excluir e pode ir de boa. Não vai excluir arquivo pessoal, não vai apagar downloads nem nada, então pode ficar de boa, tá? Você vai apagar os arquivos que fica pesando o seu sistema. Beleza, o processo terminou aqui, agora vocês vão vir aqui no Core Banking Manager, vai clicar, tá? Ah, esqueci de uma coisa, esqueci de uma coisa, você tem que abrir como administrador daqui, tá? Vocês vem aqui, executar como administrador, tá? Vocês clicar aqui e bota em 100, tá? Vocês vão botar em 100 aqui, vai tá? Vocês botam em 100 e botam em Apple, tá? Bota em Apple, pronto, close, beleza? Pronto, agora vocês vão instalar o CC Clean, tá? Vocês vêm aqui, pode instalar de boa. Só esperar abrir aí o instalador. Abra o instalador, pode desmarcar aqui ou marcar se você quiser o antivírus do Avast, eu sei que ninguém vai querer isso. Então vocês podem aqui instalar aqui se vocês quiserem, se vocês vão querer colocar ele na área de trabalho, se vocês vão querer que ele venha e tal. Mas pode instalar de boa isso aqui tudo, tá? Então, está, aperta em install aqui, espera instalar, ele vai procurar update tudo. E vocês podem botar em room CC Clean, já pode botar em room CC Clean de boa, tá? Então, a gente já vai começar aqui por esse programa que é o CC Clean. Então vocês vão vir aqui e vai clicar em room CC Clean, tá? Que vai apagar todos os arquivos também que não servem para o nosso computador. Não vou clicar porque eu estou gravando e ele vai simplesmente fechar o gravador e eu não posso perder essa gravação, tá ligado? Então, vocês fazem isso aí, tá? Então ele vai sempre estar notificando aqui para vocês quando é que tem algum arquivo que está influenciando no seu computador ficar mais lento e tal, né? Agora vocês vêm aqui, nessa pasta, vocês apertam aqui e vêm aqui e executar como administrador, tá? Executem como administrador e vêm aqui e vocês botam em check status, tá? Esse programa aqui eu não uso muito, tá? Eu uso mais os outros, mas esse aqui eu vi que dá para usar, tá? Que dá para melhorar. E eu vi isso no canal do Forizer, então chega no link da descrição aí no canal do Forizer. Créditos todos para ele sobre esse arquivo daqui, tá? Que ele pegou, que eu peguei do canal dele. Então é isso, tá? Então vocês botam check status aí e usam, tá? Eu não uso muito ele, então eu não ligo muito para usar essa parte aqui, tá? Então vocês usam do jeito que vocês quiserem. Beleza, agora passando aqui, vamos usar os dois aplicativos aqui, tá? Já usamos o CC Clean, então vamos escolher ele aqui daqui da área de trabalho. Então vocês podem abrir ele. E o seguinte, para vocês abrirem ele é sempre quando vocês for abrir um jogo, tá, cara? Então se você for abrir um jogo, você abre ele e aperta otimizar agora. Não posso apertar otimizar agora porque eu estou gravando sempre. Então não posso apertar otimizar agora, tá? Então vocês apertam otimizar agora e ele vai sempre otimizar sua memória para você jogar. Então aperta otimizar e pronto. E esse daqui vocês apertam quando vocês for jogar também, tá? Vocês abrem os dois, então eu vou abrir o daqui e o que você vai fazer? Você vai pegar e apertar em Super B Booster, tá? Então vocês apertam aqui, ele vai analisar o ambiente para jogo e vocês botam em analisar agora. Eu não posso clicar porque eu estou gravando, então já está aparecendo até o OBS aqui que está usando a memória. Então eu não posso usar ele também, tá? Beleza, agora vamos para a estela externa do Windows, tá? Então o que vocês vão fazer aqui primeiramente é Windows mais R. Vocês viram em MS Config, cliquem em OK. E vocês viram aqui em Inicialização de Programas e vai desativar todos os programas que você não usa, tá? Então o programa que você não usa, você pode pegar e desmarcar, tá? Então você desmarca os que também deixam seu computador mais lento. Por exemplo, Discord, então vocês vão pegar e desmarcar. Quer dizer, eu não vou desmarcar porque eu gosto que o Discord abra automaticamente. Então é só você chegar e apertar e desmarcar e apertar e aplicar, tá? Os programas que você não usa. De boa. Agora vocês vêm aqui em Inicialização do Sistema, aperta em Opções Avançada, vem em Número de Processadores e bota 4, tá? Vocês apertam em 4 e dá OK aqui, ó. Vocês vão pegar, apertar 4, aplicar e dá OK. E aqui vocês vão pedir pra reiniciar, vocês não, vocês reinicia. Se você for reiniciar, eu não vou reiniciar porque eu estou gravando, né? Então saio sem reiniciar. Beleza, agora vocês vão aqui, aperta no seu Windows aqui, vem em Computador, vem em Propriedades e pronto. Agora chegando em Propriedade, vocês vão em Configurações Avançadas do Sistema, vem em Configurações aqui em Desempenho e deixa ajustar para obter o melhor desempenho, dá a aplicar e OK, tá? Não vou apertar também porque eu não uso muito isso, mas isso aqui é muito bom. Agora vocês vêm aqui em Configurações Remotas, bota, aperta em Permitir Conexões Remotas, vocês desativam, apertem em Aplicar e OK. E pronto, vai estar de boa, tá? E agora vamos para a parte do Drive Booster. Então eu já vou abrir o Drive Booster aqui de boa, tá? Drive Booster 6. E o que vocês vão fazer agora? Vocês vão autorizar todos os drives do seu computador, tá? O Drive Booster é ótimo, cara. Eu nunca tive problemas com o Drive Booster. Então se você quer autorizar seus drives, ele vai autorizar de boa. Então ele já está aparecendo aqui que está desautorizado o estado dos meus drives. Então ele vai instalar todos os drives que estão desautorizados no meu computador, tá? Então é um ótimo programa. Então vocês botam aqui em autorizar agora, ele vai autorizar todos os seus drives. Você vê que todos os meus drives estão autorizados. Então eu não vou autorizar agora também e de boa, tá? Então é isso, galera. Essas foram todas as minhas dicas que eu pude dar para conseguir rodar todos esses jogos. Todos os jogos que eu consigo jogar em um notebook, tá? Então é isso, tá? Então também se você quer rodar o Fortnite, tem aí vários e vários vídeos de como tirar lag do Fortnite. Se você quiser tirar também o do GTA, está aí, tá? Então vai estar aí no finalzinho o vídeo de eu conseguindo jogar GTA no notebook, tá? Então para quem falou que o meu vídeo foi fake, eu vou mostrar o porquê de eu não estava mexendo nas teclas do notebook para jogar o GTA, tá? Então vamos aí para esse finalzinho de vídeo. Então é isso, tá bom? Beleza, eu estou aqui na ponta, ó. Eu estou aqui na ponta, o GTA está abrindo. E está aqui, ó. Eu estou com o controle, estou jogando com o controle, o controle está ligado. E é isso, cara. Por isso que eu não estava mostrando lá no vídeo, né? Então deixa eu baixar um pouco aqui. Vocês vão ver que eu fiz os métodos lá que eu falei para abrir o jogo, tá? Eu abri o Ice Game Booster, coloquei para otimizar a memória, coloquei o booster lá, o segundo booster. E está aqui, o GTA está abrindo, beleza? Então eu faço isso antes de jogar qualquer jogo pesado no notebook. Então o controle está ligado e eu vou estar jogando com o controle. Então vamos esperar aqui o GTA carregar, beleza? Beleza, o GTA carregou aqui. Então está aqui o jogo, tá? Então eu já vou botar minhas configurações aqui. Deixa eu botar minhas configurações aqui rapidão, tá? Deixa eu botar aqui a tela menor para eu ter um desempenho melhor no jogo, tá? Então eu já vou desativar algumas coisas aqui nas configurações do jogo. Então se você também não viu o vídeo aí de como tirar o lag no GTA, está aí no canal. Está aí no link na descrição, beleza? Então está aí, estou jogando GTA no notebook, tá? Deixa eu só colocar de manhã aí. Rodando no notebook, beleza? Quase falhou agora, mas beleza. Eu vou pegar esse carro aqui. Oh, velho. O cara se saiu, mano. Beleza. Eu vou pegar um carro aqui. Só para um teste, tá? Não, vou pegar a moto, está melhor, está ligado? Tá lá, mano. Do jeito que estava lá no vídeo, estou rodando GTA 5 de boa. Vai para 30 FPS. Cai para 20. Tem hora que cai para 20, mas é óbvio, né? O notebook vai fazer milagre também não, né? Mas está aí, velho. De boa, estou conseguindo jogar GTA 5. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando o like aí, beleza? Se você assistiu até aqui, hashtag Terra. E se resolviu, mano, já comenta aí. Para todo mundo saber que você conseguiu jogar jogos pesados no seu notebook, no seu computador fraco, beleza? Mas então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo. E é nóis, beleza? Então, falou! E é nóis, beleza? E é nóis, beleza?